Colega, vamos ler aqui o Salmo 145, capítulo 145, versículo 17 ou 19. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Quer dizer, Deus é justo e bondoso conosco. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com verdade, em verdade. Quer dizer, se você está orando com sinceridade, rezando com seriedade, pedindo a Deus com seriedade, pedindo a Jesus com seriedade, Ele vai te atender. A palavra dEle é fiel. Ele acorde à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Olha o tanto que é forte a palavra de Deus, gente. Quem teme a Deus é o que segue a palavra dEle. Então, a palavra de Deus é muito forte, ela é muito verdadeira, sabe? Então, se você, meu amigo, se nós buscarmos a Deus com sinceridade, com pureza de coração, você pode ter certeza que dEle vai te proteger. Viu? A palavra dEle é que Deus é fiel. Então, tá aí, eu queria ler mais esse versículo aqui, para nos dar força nesse momento, né, de muita tristeza no mundo. Então, tá aí, pessoal. Deus acima de tudo, Deus seja louvado, confie no Senhor, o mais Ele fará.